Pessoal do Nono Ano A, como é que vocês estão? Tudo bem? Dando continuidade, então, ao nosso processo 2020 e 2021. Tivemos o primeiro ciclo no oitavo ano e agora estamos tendo o segundo ciclo no nono ano. Em geografia, nós vamos estar aprofundando a questão da Europa nessa globalização toda. Trabalhamos no oitavo ano, o primeiro e o segundo bimestre desse primeiro ciclo. As Américas, isso e a África. E agora com a Europa, especialmente na sua questão histórico-geográfica, nós vamos estar vendo o papel dela na globalização. Verdade, ela é muito influente. E por conta disso, se nós formos ver em termos de paisagem natural e espaço de área, ela simplesmente é uma extensão da península asiática. Então, nós chamávamos antigamente de Eurásia, ou península euroasiática. Mas ela é fundamental. Inclusive, nós percebemos que nesse processo de formação de território, temos aí a formação de civilizações gigantescas, conhecidas até o nosso tempo contemporâneo, como foi a civilização grega e a civilização romana. E a gente sabe muito bem que todo este arcabouço cultural foi desenvolvido e até hoje nos influencia. Por isso que geografia, lembrando que é a influência do homem no espaço, ela tem tanto poder e tanta transformação na nossa sociedade contemporânea. Por isso que nós vamos estudar a Europa, ok? No processo histórico de ocupação geográfica, a Europa começa a desenvolver esse processo antes, no século X, no século XII, e de forma anterior a isso, com o comércio, principalmente com potências gigantescas asiáticas, como o caso da China, que tinha uma influência muito grande no comércio da época e criou até as rotas no início da seda. E com a Índia também, outro gigante da época, nesse período que criou a rota das especiarias junto com a Europa. Verdade, os europeus que tinham mais interesse nessas rotas, e ele realmente exercia uma influência muito grande. Então, realizava a demanda da compra, não é isso? Dos produtos, e revendiu esses produtos na Europa, criando verdadeiras feiras. E dessas feiras começam a surgir as cidades que até conhecemos na atualidade, né? Então, feiras antigas se transformam em cidades, e que muitas delas se transformam até em cidades e estados. Então, o espaço geográfico é resultado desse processo de comercialização, não é isso? De intensa economia, não é isso? Entre a Europa e a Ásia. Então, esse período foi muito importante na formação do que nós chamamos de civilização ocidental. O espaço geográfico, nesse sentido, ele começou a tomar conformações gigantescas, e realmente não só uma globalização mais localizada, né? Continental, mas também fora, não é isso? Do continente europeu e asiático, que foram por meio das grandes navegações. As grandes navegações aconteceram a partir do século XV e XVI. E aí, essa influência europeia, que acontecia não só naquele limite de espaço eeroasiático, alcança as Américas, alcança a África, alcança a Oceania, e, por fim, acaba de encontrar também um outro continente, que era a Antártida. Então, até então, não era conhecido, né? Então, é importante a gente entender que, por meio de todo esse processo comercial, ela leva a sua cultura, ela leva a sua forma de ver o mundo, ela leva a forma e os seus valores, religião, a questão dos valores culturais, e isso acaba influenciando também, conquistando culturalmente as outras regiões do mundo. Então, nós chamamos isso de eurocentrismo. Isso significa que, hoje, a influência da cultura europeia no mundo é algo profundo e atualizado, e contemporâneo, na verdade. Então, a geografia do mundo, a geografia mundial, ela é concebida na cultura europeia neste momento da atualidade.